Música Boa noite, boa noite, muito boa noite Bateia linda hoje está inaugurando, está estreando né Esse programa que foi o clássico dos anos 80, 90 Porta da Esperança, quem lembra do Porta da Esperança? Levanta a mão, faz uma escolha Lembra né? O que que era? O que que era o Porta da Esperança pra você que é muito nova O que que era? A pessoa tinha um sonho e atrás da porta poderia dar um sonho ou não, você lembra? Então eu sou a Patrícia Brabadeco Vamos fazer esse perfil E aí a pessoa vai saber, vamos chamar na nossa estreia Cadê a minha primeira convidada? Vamos saber o sonho dela, pode aplaudir Olha lá gente É um prazer ver você aqui na estreia A volta do Porta da Esperança É um prazer estar aqui com você, Patrícia Brabadeco Você é filha do Silvio Santos Mas você pode vir pela voz, mas vai, mas pode abrir a porta da Esperança Daqui a pouco Você é? É Qual que é o nome? Eu sou feiticeira Feiticeira? Feiticeira, mas eu sou princesa, meu nome é Elisabeth Mas aqui a produção está falando que você é bruxa Não, bruxa é feia Feiticeira 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 Eu tenho meu reino Feita Feiticeira Feiticeira Fita Feita Feiticeira Fita Feiticeira Fita Feiticeira A casa verde é só um pouco de referência. O seu filho fica... Descendo um pouco. Meu que traficante lá no ar. Você tem um sonho. É, tem um sonho. Qual é um sonho? Conta pra mim. Então, eu queria conhecer a Cinderela, eu já conheci. Já, já fez. Já matei ela. Tem outro sonho? Aí eu queria conhecer a Vera Adormecida. Conheceu? Ela tava dormindo. Ariel, conheceu? Não quero conhecer ela, não. Por que, menina? É uma merda. Eu quero conhecer uma outra. Uma que tá incomodando todos os reinos. Bom, você vai dar o que ela estiver atrás da porta. Eu trouxe um presentinho pra ela que eu mesmo fiz. É presente bom, né? É. Que ela tá aqui atrás. Eu não sei. Eu sonhei conhecer a bola de merda. Bola de merda é o nome da princesa. É. Pode, né? É. Diz que ela tem corpão. Carão e busquetão. Corpão. Necão. Como é que ela tá aqui atrás? Ela tem queixão. Ela prefira ter legão. É. Diz que ela era frutinha. Pode, né? Diz que ela comia as anãs. Anãs? Anãs? O plural de álcool é – O plural de álcool é – Eram anãs. E tinha um príncipe também que se chamava de Arbitaniel. Então, outro, claro. Era um príncipe que venha pra ela e chupava ela também. Quando ela tá aqui? Então, mas eu quero ela sozinha, não quero ver esse primeiro os andantes. Um anão, dois anantes. É, claro. Porque tem uns andantes que tá passando droga pra mim. Ah, tá. Vamos ver. Será que ela cair pra tioli? Ah, pra tioli não vi. Ah, não. E qual é o seu nome? República, Patrícia, qualquer um foi lá pra Madel. Tiago pra mulher, ó. É, rapaz, você é um tiago agravadelo? Tiago pra Madel. Que fez um... Tiago pra Madel. Ah, pra ser aquela cajusa. Era tanta gente atrás da porta. Então, se você é uma espécie de sonho, o... Deberta, Patrícia, né? Vamos. Ah, não é outra pena? É. Porque tá linda, viu? Então, você não vai te faria. Vamos, ó. Vamos ver lá atrás da porta. Pode abrir a porta da esperança. Vamos ver lá atrás da... Ó, presta atenção, menina. Vamos ver. Antigos espíritos do mal. Olha lá, abenço. É a branca de neve, não é a bola. Não é o... Não é o... Não é o Zacarias, não. Zacarias? Eu tô achando que é o... Não é o Peixola da grande família. Se não 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 se não, se não se não se não, se dá um abraço na sua ídola. Eu vou dar daqui a pouco. É sua fã. Ai, não. Ela escreveu quinta prata pra estar aqui. E ela quer me vencer? É, quer dar um abraço? Não. Que droga, o branco de neve. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse mastelo, junto com muitos passarinhos, muitos viajinhos. É o cara caralho que veio. Você tem algum problema? Ele é tão doce, tão beiga, tão feminina. Você tomou um óleo? Quente. Um óleo de traverti. Você é uma boca. Você trouxe um presente tão bruxa? Bruxa não, feiticeira. Bruxa feia, bruxa. Qual é o prêmio? Qual é o presente? Ah! Eu mesmo ouvi. Eu odeio maçã! Não, eu quero que você dê pelo menos uma mortinha. Não, eu vou morder. Qual é o prêmio? Não, eu vou morder. Não morder. Eu preciso ficar bem em si pra mim. Você não consegue morder? Eu não mordo, gente. Por quê? Porque eu não gosto. Você consegue dar a primeira mortinha, sabe? Não consigo. Morda no quarto que vai ser. Então você não consegue morder a maçã? Ó, o leitão Bruno não corta. Olha o que eu trouxe pra você. O que é isso? Bolacha integral. Não contém glúte. Não contém açúcar. Não contém farinha branca. Não contém lactose. Não contém gosto, né? Porque é uma bosta. Eu... Peraí! Eu vou te ter reconhecido. Se... Ah, não fui me enganar não, sua filha da puta. Eu já vi essa historinha aí no Netflix. Você quer me matar. Você é a bruxa. Não, venticeira. Venticeira bruxa é a mesma coisa? Tudo é feio e tem a voz esquisita. Ah, eu sei que você... Eu não vou comer nada que tá tudo envenenado que tá aí. Se eu comer, eu morro. E eu não vou morrer. O que que é isso? Torca de maçã no Mac. É... Trocate deliciosa. É... Eu acho que eu também vou morrer essa vez. Essa vez eu morro. Ai... Deixa eu morrer, gente. Depois do... É só voltar de novo. Eu não tô vivendo de novo. Ai, a torca de maçã é uma delícia. Eu vou falar eu vou pôr. Tem nada aqui. Mas nem isso... Ah, gente, eu tô... Aqui... Aqui no Carinense... A tiim. E-N FYI. Olha aí! Gente! Que pessoas lindas. Que que eu fumo, gente? Ai, eu tava olhando aqui a counseling. Eu, eu, eu... Você acha que eu vou morrer? Deixa ela pra lá, eu vou com pouca coisa... Pra mim morrer, meu bem, tem que ser uma... Eu vou voltar com um tiro de matar elefante! Você vai ver, eu não vou desistir de matar você, sua filha da puta! Vai, vai! Eu vou aproveitar que eu tô ali e quero realizar o sonho também! Eu sempre conheci meu pai! Não, minha mãe! Você quer conhecer tua mãe? Eu quero conhecer minha mãe! Você nunca viu tua mãe no reino? Ah, só é madrasta, eu não sei o quê... Eu não fui criada pela tua mãe biológica! Fui criada pelaquela filha da puta na casa e esses sete anões que me deixavam escravizada lá... Quem é o sete anões? Graça Alex, Graça Batera, Graça Batera... Alexandre Whistler... E... Papo Vitara! Papo Vitara era o Adão! É, você vê a voz e... É o Adão! Então o teu sonho é viver tua mãe! Eu sempre sinto minha mãe, porque sempre tive minha menina e eu escutava ela cantando pra mim! Ela cantava pra eu terminar... É... 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 Tá emocionada? Tá emocionada? Tá pronta, Brampton, né? Então, vamos ver se a sua mãe tá aí. Prepara o coração. Que porra é essa? Mas pode abrir a porta, mas canta. Vamos ver se a sua mãe tá aqui, Brampton. É momento de emoção. Ai, gente, será que a mãe é a Brampton? Ai, viu? Puta! Que pariu! Branca de neve é que a sua mãe vai dançar! Gente, como é que a minha mãe... Oi, Brampton! Vem, Brampton! Vem, Brampton! Vem, Brampton! Não é a minha mãe! Quem é? É o meu pai! Meu pai eu conheço, gente. Meu pai tem de livro, já foi preso. Essas coisas. Eu não quero crescer. Mas, meu pai, isso aí, eu vou deixar lá. Quem escolhe a terra de burro? Hã? Terra de burro. Tá, gostei. É pra vocês. Três. Vamos lá vestir grandão. Não? Eu não vou falar nada, mozé. Agora eu vou anotar com os aplausos de vocês. Vamos sair, vamos brincar. E meu pai ainda tá fazendo o final, cara. Nem seu pai até o mesmo destino. Que reino a eles, gente.